Ainda tu lemos amor, como tudo começou, se te esqueceste ou não Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, num bailarico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar, ainda não lembro meu bem Toda a luta gritou, até o fado ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela Assim é meu, pois então, como sou nossa paixão, neste baile do verão Isso, está bonito Ainda tu lemos amor, como tudo começou, se te esqueceste ou não Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, num bailarico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar, ainda não lembro meu bem Toda a malta gritou, até o fado ajudou, até o fado ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela Assim é meu, pois então, como sou nossa paixão, neste baile do verão Toda a malta gritou, até o fado ajudou, até o fado ajudou, aperta, aperta com ela Toda a malta gritou, até o fado ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta Assim é meu, pois então, como sou nossa paixão, neste baile do verão Toda a malta gritou, até o fado ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela Assim é meu, pois então, como sou nossa paixão, neste baile do verão E não para a dança, siga! E não para a dança, siga!